Oi, oi pessoal! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha da esponjinha da dona Nina Secrets. Essa esponjinha aqui, eu já usei ela várias vezes, só que eu fiquei um tempo sem utilizar pra ela voltar pro tamanho dela, tá? Então ela tá até um pouquinho sujinha porque eu não lavei ela assim, de fato. E coloquei ela na caixinha onde ela veio, porque ela vem nessa caixinha transparente aqui, onde você consegue visualizar a esponja, ou seja, ela não vem numa caixinha como a base e a paleta, tá? Ela vem assim. Vou abrir aqui pra vocês, pra poder mostrar pra vocês a esponjinha, ó. Vou fazer comparações também com a da Mari Saad, porque foi muito pedido por vocês. Ai, Mayara, faz comparação pra gente poder saber qual mais vale a pena, né? Então, aqui está a esponjinha, ó, tem a logo dela aqui, ó. E é como a da Mari Saad também. A da Mari, gente, tá podre. Mas, enfim, depois eu vou lavar as duas. É que eu quis deixar elas do tamanho original pra gente fazer as comparações. Depois, quando eu lavar, a gente vai ver o tamanho real das duas, né? Úmidas. Mas, ó, a da Mari tem esse relevo aqui, né? Em relevo. A da Nina também tem o loguinho aqui dela. Ó. E eu vou mostrar também pra vocês a porosidade, tá? Fazendo a comparação das duas, tá? Essa minha tá bem suja, ó, gente. Depois eu vou lavar e vocês veem, tá? Eu tenho ela uns dois, três meses. E é interessante que você troque a esponja a cada três, quatro meses, tá? Porque pode ser que dê fungo se você não limpar ela certinho. Tem um adendo aí muito interessante, tá? Porque quando eu peguei ela pela primeira vez e fui usar ela pela primeira vez, umedeci e tudo mais, ela ficava com muita água dentro dela. Por quê? Porque ela parece aqueles travesseiros da NASA, sabe? Que você deita a cabeça e aí você sente que afunda, que o travesseiro te engole. E aí depois quando você sai do travesseiro, o travesseiro volta em câmera lenta. Essa esponjinha aqui, ela é assim. Principalmente, assim, você vai sentir isso nos três primeiros dias de uso. Quando você umedecer ela pela primeira vez, na segunda, na terceira vez, você vai sentir esse negócio de ela demorar pra voltar e ela ficar meio estranha, tá? Depois das outras vezes, depois que eu usei e bati muito ela, né? Eu senti que eu acho que ela não tava tão assim. Ela já ficava mais macia, né? Mas nesse início de uso, vocês vão sentir que é muito incômodo. Esse negócio de parecer que ela tava encharcada por dentro. Porque eu apertava, 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 ela demorava pra voltar e eu senti ela até meio pesada. Mas ela é bem macia, né? Igual aqueles travesseiros NASA. Tão macia que demorava dez anos pra a esponja voltar. Ela voltava em câmera lenta. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a poriosidade bem de pertinho. Bom, gente, a da Mari Saad, da Oceane. A marca é a Oceane. Ela custa, em média, R$29 a R$35, tá? Você encontra em várias lojas disponíveis, tá? Não só na Oceane. A da Nina Secrets, você encontra na revista Neodora. Você encontra até na Sephora também. O valor dela varia entre R$25 a R$29. Sobre a esponja, como eu mostrei pra vocês, a da Nina, eu sinto que ela é mais aveludada. Os poros dela quase não tem, tá? São bem pequenininhos. Já a da Mari, não. A da Nina, gente, como eu disse, parece o travesseiro NASA. Parece uma gelatina. Porque ela fica meio estranha, o aspecto dela. Tem gente que gosta, né? Desse negócio bem macio, bem mole. Eu sinto mais firmeza, mais consistência, até na pele mesmo, na aplicação da base, com a da Mari. E eu vou fazer aqui a aplicação da base com as duas pra vocês darem uma olhada. Que o acabamento, às vezes, não muda. O que muda mesmo é o aspecto, quando você coloca ali no rosto e vai batendo, tá? As duas são no formato coxinha. Mas a da Nina, eu sinto que, pra você passar alguma coisa aqui na área dos olhos, ela é muito melhor do que a da Mari Saad, tá? Porque ela é cortada assim. Então, você consegue encaixar perfeitamente aqui, ó, na área dos olhos. Fazer até a aplicação de pó. Eu acho que ela é perfeita pra aplicação de pó solto. Embaixo aqui, dá pra você passar em todo o resto da área. Tem aqui também esse lado. Mas esse corte aqui ficou perfeito pra essa área dos olhos. Encaixa certinho. Ó, que o tamanho delas secas. A da Mari é um pouquinho maior. Mas eu sinto que ela tá um pouquinho maior, porque foi já muito tempo de uso. Mas aqui, assim, olhando, a da Mari é um pouquinho mesmo, bem pouquinho maior. Eu não sei se é por conta do corte, enfim. Vou me descer e já volto. Agora as duas estão limpinhas, lavadinhas e bem apresentáveis aqui, ó, pra vocês, tá? Então, lava muito, muito fácil. O que, de fato, me incomodou de primeira, assim, que quando você comprar a sua esponja, você vai ver, vai sentir isso, é você apertar e ela demorar dois séculos pra voltar. Agora, ó, ela volta normal. Ela já tá de um jeito que ela não tá demorando pra voltar. Tá vendo? Ó, perfeita, tá? Só que ela é muito macia. Muito macia. Diferente da Mari Saad. Então, se você gosta de esponja mega macia, ela é uma esponja super, super macia. Na hora da aplicação, você até sente. A aplicação, tá? Eu já hidratei o meu rosto, tudo. E vou usar a base da Nina Secrets mesmo, tá? Minha cor é a 10. A da Nina Secrets, gente, a textura da esponja, por ela ser bem mais aveludada, eu sinto que ela não suga a base. Então, você vê que a base, ela fica aqui em cima, ó. Ela não entra pra dentro. Até porque a textura da base da Nina é um pouco mais consistente e hidratante. Mas eu vou fazer a aplicação, tá? Eu sinto que a espalhabilidade dela não é boa. Parece uma gelatina. Então, eu sinto que ela não espalha. E ela tira muito produto. Conforme você vai batendo assim, ó. Ela vai também tirando o produto que você acabou de aplicar. Mas aqui, ó, tá vendo, ó, nos cantinhos, assim, ela é muito boa. Com essa esponjinha, ela é boa, mas, ó, eu sinto que ela remove um pouco. Porque ela é muito geleca. E a base é hidratante, né? Então, ela tende a... Eu tô dando batidinhas. Eu não tô esfregando. Tá? Essa daqui é a aplicação com a esponja da Nina Secrets, ó. E a esponjinha, ela fica assim. A da Mari Saad também, ó. Não sugou o produto. O produto ficou aqui em cima, ó. Eu gosto mais da textura. Tanto até pra segurar a esponja. Eu sinto mais firmeza. Porque ela é mais durinha. Ela não é tão mole, molenga. Ó. Tá vendo? E se você gosta... Enfim. Eu vou dar batidinhas aqui, ó. Com a da Mari, Eu sinto que a espalhabilidade é bem melhor. Não retiro o produto. Porque ela não é uma gelatinona, né? Que os cantinhos você tem que dar uma apertadinha e depositar. Eu acho que fica muito mais bonita a aplicação da base mesmo da Nina com a esponjinha da Mari Saad. Ó. Eu acho que a cobertura fica muito mais bonita. A cobertura fica mais... Uma camada mais generosa. Eu sinto que... Essa daqui acaba removendo e engolindo um pouco do produto. Ó a diferença, ó. Eu consigo ver perfeitamente aqui a minha olheira. Aqui não cobriu. Aqui as manchinhas, ó. Teria que vir com uma segunda camada. Daqui não. Ó. Daqui eu sinto que cobriu bastante a minha olheira. Tá? Não o vinco, tá, gente? A olheira mesmo, ó. Aqui tá mais escurecido. Aqui não. Aqui cobriu mais. Ó. Aqui não. Tá? Então, às vezes, não é a base que é. Ah, a base é ruim. A base não tem uma boa cobertura. Às vezes, é a forma que você aplica. Pra vocês, olha, você precisa investir numa esponja. Qual eu indicaria pra vocês? Da Marisade? Com toda certeza. É uma esponja que eu sinto mais firmeza. Eu, particularmente, não gosto de esponja assim. Isso aqui, pra mim, é muito mole, gente. Então, a esponjinha da Nina Secret, gente, eu uso apenas, apenas, para aplicação de pó. Então, eu molho no pó e eu coloco aqui, faço toda a parte do pó aqui na testa, porque ela tem um recorte aqui muito anatômico próprio pra essas áreas. Se você não lavar na hora, ela mancha com mais facilidade, eu acho que por conta da cor, né? Porque é um rosa clarinho. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, tá, gente? Não é que eu não gostei da esponjinha. A esponjinha, ela é uma esponja útil, se você gosta de esponjas muito macias. É que eu sinto que ela parece uma gelatina e ela acaba também removendo o produto. Então, eu utilizo ela apenas para pó, blush, quando você quer aplicar aquele blush cremoso, iluminador cremoso, pra espalhar assim. A aplicação de primer também, ela é muito boa. Mas, pra base, eu sinto que ela mais remove a base e aí você tem que ficar construindo camada do que, de fato, ajuda em algo, ó. E esse lado com a da Nina. Esta é a resenha da esponjinha da Nina Secrets. Eu vou dar minha nota. Não me julguem, mas a minha nota para a esponjinha, assim, vendo o valor e tudo mais, é 6 de 10, tá? Não é uma esponjinha das melhores. Claro, comparado com outras esponjinhas que eu já utilizei, ela é muito boa. Pra mim, o que mais me incomodou mesmo é a textura dela, muito molenga. Tá? Tô acostumada com uma esponjinha mais consistente, que dê ali um acabamento melhor. Eu sinto que ela não é uma boa esponja para acabamento, tá bom? Principalmente de base. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Trouxe aqui. Eu falei pra vocês que ia ser um pouco polêmico, porque, assim, a Nina é uma blogueira, uma influenciadora que eu sigo desde o início, né, dela, assim, nesse mundo do YouTube. Mas eu tive uma expectativa muito alta com os produtos dela, talvez por achar que ia ser mais rigoroso. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você já comprou algum produto da linha Nina Secrets. Se você gostou, deixa aqui que eu quero saber o que você gostou, o que você não gostou. Volto com mais vídeos de resenhas pra vocês. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!